Existem deuses entre nós. Existe um Deus em você. Prove para o mundo a sua habilidade. Prove que você é um Deus do Ismael. Prove para o mundo a sua habilidade. Prove para o mundo a sua habilidade. Muito boa tarde, meus amigos da WGBTV. Sejam bem-vindos a mais um grande dia de Smite. Aqui diretamente dos nossos estúdios da WGBTV. Para quem não me conhece, eu sou o Muro. Vem aqui narrar o Smite Battles Arena 2. O nosso segundo evento do modo Arena. Que com certeza está sendo bem legal. E como sempre, para quem já sabe. Eu sou Muro, o Deus dos tijolos e concretos. E comigo sempre, meu amigo Esperro. O Deus dos Pokémons. Boa tarde, meu querido Esperro. E aí, boa tarde. Beleza? Tudo bem você, graças a Deus. Meu amigo coreano. O Deus que habita na Coreia, meu querido. Boa tarde. Boa tarde. Estou um pouco gripado. A ganta está ruim, mas vamos lá. É, meu amigo. Então, para você que está aí. Nesse momento, temos aí 30 pessoas assistindo. Muito obrigado. Você vai assistir a primeira semifinal entre Ultimate Legend contra a galera do Report U. Report U, Alex. Se salvo engano, é a primeira vez que eles chegam numa semifinal. E pela primeira vez. Isso é que com certeza vão estar aqui nas transmissões com a gente, né? É, a primeira vez que eles chegam e passaram de grandes times aí. Mereceu chegar onde eles estão. Ultimate Legend a favorita, né? Tem Almorst, tem Wolfian, tem a galera da Liga. Já bem conhecidinha. Então, creio eu que é o favorito da galera aí do chat. E como a gente estava falando, e é bom sempre falar. Vocês sabem. O Arena é aquela coisa do ForFan. Daquela coisa da brincadeira que o pessoal vem. Só que a gente decidiu fazer uma brincadeira mais séria, pode-se falar assim. Por quê? Porque, querendo ou não, valendo 10.500 gemas aí para distribuir entre os três primeiros colocados. E vamos ver o que acontece. Já tivemos o primeiro. Foi bem legal. Tivemos 32 times completos. Agora com 26. Lembrando que sempre, todos os meses, vamos ter. Já está confirmado para o mês de junho também os modos Arena. Assim como os modos Cerco e Justa. E no final de junho, para julho, teremos o Conquista 3. Smites Betos Conquista 3. Esse valendo dinheiro real. Aí o bicho vai pegar. Então, vamos lá. Só para a galera também entender como é que está sendo o campeonato. Eu vou mostrar aqui a tabela para vocês. Então, a tabela está dessa forma que vocês estão vendo aí. Ultimate Legion, ele começou na primeira rodada. Vocês sabem que quando não tem uma tabela completa com 32 times, sempre há uma quebra dela, como a gente fala. Onde alguns times passam para a segunda rodada, que foi o caso da Ultimate Legion. De cara, eles já pegaram o Royal Guides Brasil. Na segunda rodada, infelizmente, foi duplo W.O. E com isso, já se garantiram na semifinal. Do outro lado, que a gente vai fazer a transmissão também, tem já a Void Tims e a Gate já confirmada na semifinal. Enquanto que a gente está vendo aqui quem vai ser o vencedor entre Soulclan contra o Tomates Açaí. Tomates Assassinos com Cediria. Isso eu gostei, Coreana. Assassinos com Cediria. Esses são os Tomates Assassinos. Então, vamos lá. Então, essa aqui é a tabela do campeonato. Lembrando que essa é a primeira semifinal do campeonato, que você vai poder acompanhar aqui com a gente. E essa foi uma pequena promoção aí, para vocês viram, que logo mais teremos a transmissão também do All Face aqui na WGB. Então, amigo Alex, eu acho que a gente já pode já começar a pedir para os times para ir para os picks e bans, para a galera ficar atenta. Na verdade, somente picks, porque bans não vai ter, já que temos no modo arena. Arena foi uma regra aí nova que a WGB, junto com a Levap, pediu para a gente deixar somente com picks no modo arena. Espera, vamos fazer aquele resumo que a gente sempre faz para a galera que está aqui no competitivo. Eu acho que não tem muito o que falar, mas para quem está assistindo pela primeira vez, o Smart vai nos explicar como é que funciona e como é que vai funcionar aqui o competitivo do arena nesse grande campeonato, Alex. É, a arena aí é aquele coliseu, né, que eu sempre lembro. Grande, se você encontra cinco, cada um dos times começa com 500 pontos, reduz um ponto para cada lacar eliminado e cinco pontos para cada deus eliminado. Então, cada campe, cada buff, cada eliminação é sempre muito importante no ponto. O primeiro equipe a chegar a zero perde. É, e um detalhe que a galera que está aí no chat, pessoal, a gente sempre pede, vá aí colocando as suas opiniões. Eu, o Sparrow, o coreano também, vamos estar sempre aqui comentando com vocês. A gente ouve e sempre a gente gosta de colocar aqui na prática a opinião de vocês. Isso é sempre muito importante. O Coyotezinho está perguntando, fala sobre o começo do cenário competitivo do Smite. Coyotezinho, a gente pode falar que ainda está no começo, porque a gente ainda tem times que até então eram considerados os melhores, mas não tínhamos o incentivo tão pesado da Levipe como está sendo agora, como também de multigames, como a gente está vendo também agora recentemente. Então, praticamente não. Esse ano, a gente pode falar que, na verdade, no final do ano passado, foi quando teve o primeiro investimento pelo lado da Level Up, porque teve a seletiva já brasileira para o Mundial, que foi em janeiro desse ano. Foi o primeiro Mundial onde teve um time brasileiro, onde o time da We Love Bacon foi a vencedora. E eu já vou aqui para os piques, que a galera já está começando a picar, enquanto a gente já vai informando. Agora aqui, isso, agora sim. Então, a gente já está tendo aqui os primeiros piques. Então, esse foi o início, onde o We Love Bacon foi o grande classificado. Infelizmente, só ganhou um jogo lá fora, perdeu os outros, não conseguiu se classificar. Mas, a partir daí, começou a se intensificar o competitivo do Smart, que é muito legal. Agora já temos o time da INTZ, que contratou, inclusive, o time da We Love Bacon. Agora, a Mastermind, que é um grande time de outros jogos, de CSGO, veio também de outros jogos bem legais, pegou o time da Nobody's Door. E é essa a evolução que a gente quer ver. Vamos começar a ver como estão os piques aí, Coriano. A galera colocou, pegou divindades muito balanceadas, né? Do lado do Ultimate Legend tem o Poseidon, que tem um count control bom pra caramba. E dá pra soltar muito pouco e ficar dando dano nos caras. Tem a Atena também, de suporte. Falanque de ADC, com bastante dano também. Odin, que pode fazer um combo com o Poseidon. Do lado da Report U, tem... Por enquanto, desculpa eu não atrapalhar o Coriano, mas só também vale do Falanque. Ah, sim, agora sim, desculpa. É porque até então estamos só na pré-escolha. Agora sim tá picado e vamos para as análises de Coriano, meu amigo Sparrow. É, o Ultimate Legend, eles picaram o Odin aí, foi um pick bom, eficiente, por causa que nenhum deles lá tem pulo, né? Tem o dash de pulo. O Balanque, ele tem um pulo, mas ele não consegue sair da ult do Odin. Bom lembrar isso, então o único que consegue sair da ult do Odin é o Utanatos, com a ult dele. Só o Utano pra fugir da ult do Odin. Então, é um belo pick aí pra Ultimate Legend, junto com o Poseidon, com o Bats. Então, vai ter um combo, um belo combo em mãos e é só saber usar, né? Eu tô vendo aqui, ó, a gente sabe que a gente sempre fala das metas e tudo. Do lado da Ultimate Legend, eu vi que eles selecionaram a Atena, que é uma das que tá sendo mais picadas aí. A Nate, a gente viu aí que talvez o Taurus venha pra poder ficar bem forte aí na arena, vamos ver qual vai ser a reação deles. Eu vejo aquela coisa que eu sempre falo, eu vejo um combo muito forte daí do Odin com a suprema dele, o Poseidon chegando com o Kraken com tudo e o Rumbats batendo muito, que se deixarem ele bem buildado aí vai ser bem forte, hein? Isso é uma coisa que eu vejo. Verdade. O Rumbats, ele... O Rumbats também tem o... Pode falar isso, por favor. O Rumbats, ele lutando dentro da ult do Odin, ele cancela a ult do Tanatsu. Então, o Tanatsu, ele vai ter que forçar uma purificação e a ult pra conseguir fugir da ult do Odin e do Rumbats. Então, com certeza eles vão querer focar o Tanatsu aí, por causa que ele toma mais dano e também pode dar mais dano no começo do jogo. Então, assim que eles ganharem a suprema, eles já vão partir pra cima do Tanatsu e não vão deixar ele upar. Temos aí o Gab, então a gente vai ver aí o Gab contra a Atena. Contra não, né? Gab e a Atena de suporte. O Chibarank é outro que bate muito. O pessoal tá chamando a atenção aqui do Shaq, que também é outro que ele tinha bastante dano. E o Tanatsu, cara, é um dos que eu mais vejo aí em arena, junto com o Thor, junto com o próprio Emi, o Agne, outro que a gente vê bastante em arena. O Fenrir, que eu fiquei muito feliz, que é um deles que eu gosto muito de jogar, que entrou na última meta. E eu tô até curioso pra ver o que um Fenrir pode fazer, seja aqui no arena, seja numa justa ou num cerco, né? A minha partilha caiu aqui? Caiu a de vocês também? Aqui tá de boa ainda. Tá com 13 segundos pra começar a rolar. Eles parecem que vão recriar a partilha. Vão recriar? Exatamente. Aqui entrou. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Mas aí, pra você que tá assistindo agora, muito obrigado. 43 pessoas assistindo nesse momento. Você está assistindo a primeira semifinal entre Ultimate Legend contra Report You. E estamos aí esperando quem vai ser o adversário da segunda semifinal, que por enquanto tem o The Void. Vamos que vamos que esse jogo vai ser com certeza bem legal. O Alex, por enquanto, tá entrando aqui, viu? Tá pra você também aí, Coreana? Pra mim tá carregando, tá na tela de load. É, aqui tá na tela. Aqui já carregou, não sei se vai continuar. Mas lembrando o seguinte, tá, pessoal? Lembrando que se tiverem que criar de novo, vão ter que ser os mesmos picks que foram desde o início da partida. Cadê? Quem tá perguntando aqui? O João1590 tá perguntando qual é a premiação. Ao todo, são 10.500 de premiação, João. Só pro primeiro colocado, são 5.500 gemas que vão ser distribuídas. É, por enquanto a gente tá vendo aqui. Deixa eu voltar aqui pros estúdios. Acho que tá rolando, hein, Alex. Será? Vamos ver aqui. Ah, tô conversando com ele no chat aqui. Parece que ele criou a partida da Level 1. Nas regras, tem que começar com a Level 3. Ah, é verdade. É verdade. Inclusive, o Beta 32, então eu estava falando isso. Estava falando justamente isso. Então, eu já vou sair daqui. Voltar aqui pros estúdios. E uma coisa que é interessante, que eu tô curioso também, viu, coreano? Que recentemente, inclusive eu quero mandar um abraço lá pro Ian Bat, que gente boníssima. Tive o prazer de conhecer ele. A Noob Girl, o Lord Cell, que tava lá na XMA. Eu vi também que o pessoal da Praknex, o Bill e o Mostara estavam lá, mas infelizmente não cheguei a conhecer. Tava fazendo trabalho de narração lá de outro jogo. Mas a gente tava conversando que também eu vi lá no portal da Master Smite. Ah, acabou que eu saí do jogo sem querer. Que logo mais, isso eu tô curioso, que vai ser bem legal, coreano. A gente vai ter aí o novo mapa do Arena. Você chegou a ver o vídeo? Eu vi o vídeo. Onde os personagens entram pelo portão, parecendo o Coliseu, né? É muito legal, cara. Vai ser um mapa bem legal. Tô curioso, tô curioso pra ver como é que vai ser. Um salve aí pro Stereo Lovex, que chegou agora e mandou um salve pra você também. Espera o Alex. Deixa eu já dar aqui um... Um expectate. Já tá com a célula criada aí, Alex? Ainda não. Eles vão criar aqui. Eu tô deixando o expectate aqui. Deixei o coreano o expectate também pra não dar erro. Ah... Já tô nele, já. Então, galera, vamos chegando aí, vamos compartilhando. Eu acho que quanto mais pessoas tivermos aqui acompanhando a nossa transmissão aqui na WGBTV, é sempre muito legal. A gente conta com a presença de vocês. A gente fica muito feliz com a presença de vocês também. No primeiro Arena, a gente ficou feliz porque tinha sido um primeiro modo diferente, querendo ou não. A gente sabe que o cerco, o modo justo, é um modo que lembra bastante o Conquista, com algumas diferenças, mas ainda naquele formato do mapa, onde tem as rotas e tudo. A Arena não. A Arena é o PVPzão, é a porrada correndo solta. E muitas das vezes chega a ser até engraçado de ver. E também, muitas das vezes, é muito legal de ver o que acontece na Arena. E o Alex, que sempre me sacaneia, mas eu sou sempre muito fã da Arena, Alex. Você que gosta de me sacanear, né? Você que gosta das suas ligazinhas, né? É, eu não... Eu gosto da Arena, só que eu prefiro mais jogar uma Conquista, uma Ligazinha. Nada contra a Arena, mas eu prefiro uma Conquistazinha. Ah, eu também. Mas de vez em quando é bom dar os bate-bate, é bom. O Petri falou, saudade de receber gemas desse torneio. Petri, como a gente sempre fala aqui, mas é importante falar. A gente tem 30 dias úteis para poder entregar a premiação. Isso porque não somos nós que entregamos. A gente envia para a Level Up. E a Level Up pede esse tempo, é necessário. Tanto é que o pessoal da Nighthawk Brasil, da HR Gaming, também mandou e-mail já agradecendo pela entrada para a premiação. Então, tenho um pouquinho mais de paciência, porque tem essa logística aí que não depende somente da gente, tá bom? 51 pessoas assistindo. Agora sim, já estamos. Vamos para o pique, porque a galera já está começando a ser picada aqui. Na verdade, são os mesmos piques. Então, vamos lá. O Avlis está vindo com o Poseidon. O Crolon está vindo com a Tena. O Taurus com a Nate. O Ophium está vindo com o Rumbats. E o Houdini com o Houdin. Cara, é a primeira vez que eu vou falar isso, mas eu gostei muito dos nicks dos jogadores da Ultimate Legion. Enquanto que o pessoal da Report 2 está vindo, o Beta está vindo com o Cronos. O Vitor com o Ischibalanque. O Dark Demon está vindo com o Shaq. O Megep está vindo com o Gab. E de Thanetos ou Thanatos está vindo. Aí é só elogiar. É só elogiar. Olha o nick. Olha o nick do nosso amigo aqui. Impactivity. Aí ele quer quebrar com os narradores, Coriano. Tenta narrar isso aí, Coriano. Vai. Não consegue nem falar, né? Impactivity. Que isso. Mas está bom. É válido, é válido. Impact, Impact. É, Impact. Então, EMI. Vou falar que é o EMI. Não é o EMI. É o EMI. Foi criar. Ele falou bem assim. Eu vou sacanear com todo mundo da WGB. Eu vou furar o narrador da WGB para sacanear comigo. Tudo bem. Mas isso é bem legal. É uma coisa que é válida, Alex. A gente sempre falar que... Olha, eu acompanho bastante os portais de notícias aí. Tanto lá no Parque Nexo, quanto no Master Smite. Quanto lá nas próprias páginas aí de Smite. Mas a gente viu que parece que já descobriram um próximo deus. Vai ser o Ratovis. Que se eu não me engano é um rato. Então o esquilozinho você chegou a ver? Eu achei bem legal, cara. Eu não cheguei a pesquisar ainda. Eu estava estudando mais o Apuk, o novo deus. Eu não cheguei a ver. Fiquei sabendo que já vai ter um novo deus, não. Já, já. É porque eles sempre fazem os testes lá do... Na verdade, eles sempre pegam as informações do servidor de teste. Do servidor americano. Então eles começam a descobrir e sempre é bem legal ver o que vem por aí. A gente viu que o Alpante é o deus novo aí desse mês. Então, consequentemente, vai do falar também que durante os campeonatos aqui da WGB. E provavelmente os campeonatos oficiais aí da Lev Up. Não são permitidos utilizá-los. A última deus, a última deus, a última divindade que foi liberada foi a Medusa. que estava fazendo muito estrago aí, né? É, a ult dela está estragando geral. Está estragando uma TF. Está parecendo um rubat. Ela chega e estraga uma TF-caute dela. Ela estuna. Se o cara estiver de frente, ela estuna. Se estiver de costa, ela dá slow. Então, ela já dá um pontapé inicial ali para iniciar uma TF ou terminar um. Então, está bem apelãozinho. Então, vamos lá, galera. Está começando aqui a primeira semifinal entre Ultimate Legend contra Report U. O Lucas Sares falou que era um salve para o Soul semifinalista. Daqui a pouco a gente vai confirmar qual é a segunda semifinal que vamos fazer a transmissão. Lembrando que as semifinals é no formato MD1 e a final no formato MD3. O bicho vai pegar. Deixa eu ver se já está. Como é que está por aqui? Por enquanto, está todo mundo aqui na sua base. O time da Ultimate Legend, o time da Report U também. Está ainda naquele tempo necessário dar uma aceleradinha aqui para ficar de leve. Agora sim, os times começam a ser liberados. E vamos para a Arena dos Deuses, meus amigos. Eu adoro esse jogo. O que é isso? Eu estava percebendo que eu acho que sempre tem essa análise. O Poseidon. O Poseidon, ele comba com qualquer um que tem isso. Então, ele vai ser muito focado, apesar de ele não ter escape, não ter dash, né coreano? Ele vai ser muito focado, apesar de ele vai ficar sempre combando com o Odin. Então, o foco vai ser o Poseidon. O Poseidon é um personagem que tem sido picado em todos os campeonatos de Justa, Concast e no Arena agora, né? Ele pode combar com bastante outras divindades. Então, a galera sempre está buscando pegar ele. E é um personagem com muito dano de AP. Então, a gente está vendo aqui que foi só falar nele. Foi só falar nele que é ele que está sendo o que está batendo na frente aqui. Agora já tem a Tena contra o Thanato, tirando bastante dano. E haja pulo aqui do Rumbats, do Odin, que foi stunado. E, por enquanto, o Ultimate Legion mais agressivo é que o time da Report U está recuando. Tem que tomar cuidado porque já tem Lacayo ali que pode entrar no portal, hein? O Rumbats tomando bastante dano. Agora o Chibalan que foi para cima. Primeiro kill aí do Zé Vitor. O Odin chegando e batendo também do Zé Vitor, devolvendo uma eliminação a um. Por enquanto, o placar importante é esse. 478 para o Ultimate Legion, contra 481 para o Report U. Só foi falar do Poseidon, né? Aí ele aí. Só falar, né? Quero mandar o salve aí para o Piroquina. Vamos com o Poseidon, vamos esperar. Piroquina, Piroquina é o 2000. Você que é mente poluída. É o nosso amigo que está aqui no chat. Deixa ele ser feliz assim com esse nick dele, poxa. Coisa feia, menino. Ai, ai, ai. Essa visão, eu vou deixar muitas vezes a visão em primeira pessoa. Porque, cara, eu quero como se eu estivesse jogando. Só que a Atena, eu jogo sempre de suporte. Então, eu gosto de ver os suportes estando bem aqui. A gente está vendo que a Atena já está indo ali para cima. O Poseidon. Por enquanto, a gente está vendo isso. Poseidon e Atena tomando a frente. Neite, Rumbats e Odin. Com um detalhe. O Odin e o Rumbats, eu acho que de uma seguinte estratégia. A Atena, o Poseidon, eu vou ficar batendo, batendo. Quando estiverem com pouquíssimo dano de porte U, vai vir o Odin e vai vir o Rumbats pulando com tudo para poder ter mais eliminação e menos pontos. 90S. Vamos que vamos. Temos 2 minutos e 18 de jogo nesse momento. Já tem a Atena ali indo para cima. Agora sim. Olha o Taurus pegando o Emipi. 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 E o Shaq tomando bastante dano ali da Atena do Odin. Vai ser eliminado. Não conseguiu. Agora sim. Poseidon com seu segundo kill derrubando o Zedark. E vamos que vamos porque o bicho está pegando. Coreano, meu querido. O que é isso, Arena? A Arena não tem como ficar parado. É um campo redondo onde a galera tem PVP toda hora. Às vezes a gente não consegue nem prestar atenção na build que a galera está fazendo. É muito bom ficar prestando atenção na build. Muitos dos jogadores que jogam na arena fazem a mesma build no modo de liga, no modo conquista. Mas às vezes muda um ou dois itens. E é interessante falar sempre que não é porque o time está se dando bem no modo conquista, nos grandes eventos que a gente está sabendo que está rolando aí, que eles vão se dar bem aqui na arena. É outra tática. Às vezes a gente sabe que não é a skill, não é somente o individual, é o time. Mesmo a gente sabendo que no MOBA, muitas das vezes a gente tem... Muitas vezes, na maioria das vezes tem que ter o team play. Eu quero mandar um salve aí para o Sol Fauch. Enquanto que já tem mais um crack aqui do Poseidon com a Atena no seu primeiro kill derrubando o Zé Vitor. E o Ultimate Legion muito agressiva com cinco eliminações. Agora mais uma com o Rumbats. Olha o Poseidon fazendo aí a sua terceira matança. Ultimate Legion dominando aquilo que a gente já sabia. Por enquanto, 7x2 no placar 429. Há 404, 20 de diferença. Eles estão usando a tática da Atena dando o Tauch e Poseidon com o Kraken. Eles estão... O time da Repórter Ju está demorando a comprar uma purificação. O time da Ultimate está aproveitando isso. Fez o terceiro combo do mesmo jeito. A Atena avança, dá o Tauch. O Avelis dá o Kraken. E para finalizar, o Rodini fecha todo mundo. E acaba finalizando todos os cinco. Então, eles têm que comprar uma purificação quanto antes para eles evitarem esse ataque. E a gente está vendo justamente isso. A gente está vendo... Parece que é a Ultimate Legion que está trabalhando sozinho. Que eles estão ditando como vai ser o andar do jogo. Eles não saíram ainda da base do Repórter Ju. O Repórter Ju está bem encaneado. Eles vão sendo aí... Vão recebendo dano. Vão evoluindo de leve. A gente está vendo que todos da Repórter Ju estão no level 10. Enquanto que já tem três divindades aqui. Poseidon, a Nate e o Rumbats com o level 11. E vai pegando a diferença. Vai aumentando. Por enquanto, ainda está de 20. E é isso que o Espero estava falando. Atena sempre tomando a frente. Isso agora inverteu. Inverteu não. Mais uma teamfight. Cinco minutos e vinte e três. Mais um Kraken. A gente está vendo que o Kraken no procedor está dominando tudo. E o Odinia chega pulando. Mas agora o Beto acaba de derrubar o Ofian. Derrubou o Rumbats. Agora a Atena sendo derrubada com o estibalanco do Zé Vitor. E agora a Report Ju. Conta a Neytos dando a sua suprema. Vai derrubar. Pode ter. Não. A gente achava que ia ter um decidio. Mas o Zé Vitor fazendo o Double Kill. E Report Ju. Olha o Zé Vitor fazendo o Triple Kill nesse momento. Com cinco minutos e cinquenta e um. Report Ju viva ainda. Deram a mesma coisa ali. Estão focando o Tanasio. Como eu disse. Eles vão focar o Tanasio no começo de jogo. Só que o Tanasio já comprou o Edge level três. Então. Ele usou o Edge. Conseguiu. Contra atacar. E não deu certo esse combo pro time da Ultimate Legend. Então vamos lá. É isso que a gente tá falando. A Atena. A gente tá vendo que ela já tá ficando bem forte. Tá batendo muito. Aqui. E sempre tomando a frente. Ó. Acabou de avançar. Foi pra cima do Cronos. Os Odin já pulando. Que combo lindo da Ultimate Legend. A Atena chegou. Em menos de um segundo. O Odin já chegou pulando. E o Kraken do Pocedor não deixou nem respirar. O time da Report Ju já tá aqui pra cima. Que que é isso meus amigos? É modo arena. Vocês acham que é parado? Mas não. É Smite Battles 2. Modo arena. Primeira semifinal. Entre o Ultimate Legend. Contra a Report Ju. Mas a Report Ju tá vivo ainda na parada. É. Você não pode deixar esses campos de... De... De acampamentos pra fazer, né? É sempre muito importante tá fazendo os... Os stacks ali. Pra tirar o ponto inimigo. E novamente eles tão... Tão forçando nesse combo. Foram focar o Cronos. Agora que ele fechou o Edge. Foram focar o Cronos que ele não tinha nenhum ativo ainda. Conseguiram fazer o mesmo... O mesmo combo com o Tauti e com o Kraken. E deu certo novamente. E vamos que vamos. Nesse momento temos 7 minutos e 25, Coriano. Diga lá. Isso. Esse combo da Athena e o Poseidon vai... Vai ser bem efetivo ainda durante um tempo. Mas... Eu acho que no... No late game. Chak e... E... O Gab. Vai fazer bastante estrago também. Olha aí. A gente acaba de ver aqui o Pocenu eliminando agora o Zevito. Mas tem que falar o seguinte, ó. Agora o Thanatos recuperando. Fazendo seu segundo kill no jogo. Enquanto que o Odin acaba de derrubar o Shaq. E ainda uma teamfight ainda aqui. Que tá rolando. O Gab tomando bastante dano. Agora o Ofian derrubando o MeGP. E ainda tem ainda a Nate batendo muito no Shibalank. Aí sim um X1 bonito. Agora recou o Shibalank. O time da Ultimate Legion chegou. Eu ia falar que tava somente com 10 de diferença na pontuação. Mas agora o Ultimate Legion começou. Olha aí, hein. O cerco chegando, hein. O cerco chegando. E entrou aí. O cerco no portal do time da Report 1. Enquanto que o Poseidon, mais uma vez, Poseidon jogando muito. Esse rapaz, ó. Com 6 eliminações. É o melhor jogador. Quer dizer, com mais eliminações pro lado da Ultimate Legion. Enquanto que o Shibalank com 4 eliminações é o que mais matou pro lado da Report 1. Depois de passar o cavalo de Troia ali, não. Cavalo de Troia, né. O time da Report tem que tentar ficar mais recuado, que é um pouco difícil na arena, pra tentar buscar o late game. O early game é totalmente da Ultimate Legion, ainda mais com o Poseidon. Ele vai conseguir dar muito dano no início, até mais ou menos o final do game. Então a Report tem que dar um jeito de ficar mais recuado. E tentar não ser pega tanto nesse combo. E a gente tá vendo já, hein. Isso que a gente tá vendo. A gente tá vendo agora, o pessoal da Ultimate Legion avançou um pouco. Não conseguiram fazer um teamfightzinho aqui. De leve, mas a gente já também tem o Shaq. Eu acho que eles estão começando a querer. Já tá aí com 9 minutos e 35 de tempo. A gente tá começando a ver. Uma organização a mais. Agora a Tenda indo pra cima do Shibalank, conseguiu recuar. Mas o Tonato já tá por aqui. O Shibalank já deu sua Suprema. O Beta derrubando o Houdini. O Houdini sendo derrubado nesse momento. Double kill pro Beta. E agora o Pocenor jogando seu crack. O Shibalank tomou bastante dano. O Shaq, que o Gabto tá por aqui. A Tenda já foi pra cima. Vai derrubar o Shibalank. Que linda jogada do Tanatos derrubando o Houdini. A Nate, que é o Taurus, derrubando o Beta 2. E mais agora a Tenda, depois de quase 10 segundos, derrubando o Zevito. A Tenda rapidinho pegando aqui o Shaq de 1x1 bonito. Foi pra cima, tá com o seu gelacagem. E agora, chegando o cerco do time da Report U. 275 a 234, Alex. É que nem o coreano falou, né? O time da Report U é bem late game. Tem Balan, tem Tchak e tem Kronos. Os três são late game. Então, não sei se foi um bom pick. Por causa que o mod arena, ele não tem um late game. É muito difícil ele passar de 30 minutos. Pegar pick late game dificulta muito. Que nem está acontecendo agora. Eles combam pra cima de qualquer um e estão conseguindo levar. E tem um detalhe, hein? A gente viu que o da Ultimate Legend acabou de roubar aqui o campo de ataque. O acampamento de ataque do time da Report U. E eles ainda estão avançados. 15 eliminações a 10. Mas o que importa é esse placar que está abaixo do mapa aí, hein? Esse que é o placar que importa. Por enquanto, quase 50 de diferença. A Tenda mais pra frente. Sempre tomando bastante dano. O Odin pulou. E agora estão tentando recuar. O Estibalanque jogou a sua Suprema. O Odin também tomando bastante dano agora. Junto com o Shaq, a Atena. Que é o Krolon derrubando o Zé Vitor. Double kill pra Atena derrubando aí. O M-Pactivity. E triple kill pra Atena, meu amigo. Ela está muito forte. Finalizando com o Taurus, pegando o Beta. Só faltando um pra ter um decídio. Mas é mais difícil aqui ter decídio no arena. Mas é bonito de ver a arena de suporte. Ou a arena já. A Atena de suporte fazendo triple kill. E continua lá em cima ainda. Ainda está lá em cima. Agora o Shaq. Deu uma recuada. Agora acaba de chegar aqui o cerco. Do time da Ultimate Legion. Pra quem não sabe o que é o cerco. É essa torrezinha aqui. Que conta ponto. Então, pra você que não sabe como é que funciona a pontuação da arena. Temos esse portal. Que é o portal da Report U. E temos o portal da Ultimate Legion. Quanto mais lacaios entrarem. E se cerco também entrar. É pontuação a menos para o time adversário. E com isso também contam as eliminações das invidências. A gente está vendo um X1 aqui da Atena contra o Kronos. A Atena batendo muito. E agora o Odin e Poseidon. Praticamente ao mesmo tempo jogando aqui a sua Suprema. O Kronos ainda está aqui vivo. Agora o Taneides pegando bastante dano da Atena. Conseguiu fugir. Mas ao mesmo tempo ele derruba um. Agora o Impactivity derrubando um. O Taurus derrubando o Zedark. E Vitor derrubando o Taurus. Que que é isso? É vai pra lá. Vai pra cá. Poseidon voltando a dar as suas eliminações. Mas agora está sendo bastante dano contra o Kronos. Kronos jogando muito o Tanatos. Que que é isso? Olha a recuperação aí do time da Report U. Mesmo com um placar aí de 265. Ele já começará a criar. O Kronos já estacou ali o seu livro de Tote. Já fez dois itens de ataque speed. O Balan que já começou a fazer critical. Penetration, Lifesteal. Então eles estão começando a atacar melhor. E eles vão... Secret é o jogo. Então vamos lá. A gente está vendo aqui o Gab magicoado. Já está aqui na base para recuperar. Vamos que vamos. Que está bonito. Está bonito se ver. É um jogo bem interessante. Mesmo a Ultimate Legend demonstrando aí uma superioridade. Mais uma vez o Odin joga aqui sua Suprema. Dá aquele cerco bonito. Ficou o Estibalan que o Gab lá dentro. E ele agora recuando. O Shaq batendo nele. Tomando... Tirando bastante dano. Mas a Atena chegou para dar o suporte para ele. Por enquanto o Ultimate Legend 22. Eliminações contra 16. No placar 181 a 112. Eu falo o seguinte. Com o Poseidon agora derrubando. Na verdade dando assistência para o Taurus. Com a sua Nate. E na tem o Team Fight. É toda hora boto pegado meu amigo. Poseidon derrubou um. Temos também aqui o Kronos derrubando outro. Isso é lindo de se ver. Porque é PVP toda hora. Coreano eu adoro isso. O que é isso rapaz? Isso. O time da Portion está conseguindo controlar o jogo. Ainda tem uma diferença para o lado deles. A diferença de kill. Mas se eles conseguirem segurar mais um pouco. Eu acho que pode ter a virada. Na Arena é muito fácil de virar o jogo. Mas eles conseguirem fazer os itens certos. Por enquanto a gente está vendo aí. 14 minutos e 57. Nesse momento. A Ultimate Legend está na frente. Com 70 pontos está o time da Report 1. Enquanto o Kitar com 148 Ultimate Legend na frente. Foi isso que o Coreano falou. A Arena a gente nunca pode falar nada. Eu digo até os 20 pontos. Porque o que eu já vi de virada aí. De repente vir vários lacaios. Vir em cerco. E muitas eliminações. E conseguir a virada. Não é brincadeira. O time da Report mesmo assim continua mais recuado. Eles têm que ser mais agressivos. Porque a pontuação vai caindo. Tem 63 de pontos. Contra 142 para o time da Ultimate Legend que está junto. Eles estão aqui no meio. Eles estão avançando. Mas demonstrando ainda a superioridade. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Que está pegado agora aqui. Com 15 minutos e 50. A gente sabe que é formato MD1. Então. Sparrow. Eu acho que. Por enquanto. A gente pode falar que Ultimate Legend está bem superior. Eu estou vendo que quando a Atena vai para cima do Balanque. Do Zevito. Ele está se precipitando a usar o Edge dele. Quando a Atena dá o Taut. Ele já espera um crack. Então ele está usando a Edge antes do crack. Segunda vez que eu vejo a Atena fazendo isso. Ela vem TF. E olha aí. Eu tomo a TFzinha. Atena teve o Shaq aqui para cima da Atena. Mas ela recuou. Agora chegando o Gab. A Atena está batendo aqui no Gab. Foi para cima do Xibalanque. Isso que a gente estava falando. Esse 1x1. A Atena contra o Xibalanque. Mas agora a Atena tomando bastante dano. Chegou a Nate para dar o suporte aqui para a Atena. Ela recuou. E está indo para a base. Enquanto que o Poseidon está tirando bastante dano aqui do Shaq. O Odin jogou seu cerco. Teve aí uma eliminação para o Xibalanque. Enquanto que a Nate derrubando agora o Impactivity. Derrubando o Odin. O Taneito jogando muito também. Olha aqui o time da Ultimate Legion sofrendo muito dano. Está recuando. Enquanto que tem Kronos derrubando com o Double Kill do Kronos. E sobrando somente a Nate. Isso que a gente falou. Olha aí o time da Report 1 querendo virar. 98 a 38. Não tem nada perdido. A Nate está meio que perdida aqui. Porque o Xibalanque chegou além da jogada do Zé Vitor. Ele tem 8 eliminações. Taneito está com 9 eliminações. E o Kronos... 7. E o Kronos com 9. Kronos jogando muito, hein? Além deles ganharem essa TF. Passou um monte de lacaio ali pelo portal. Então ele já abriu uma vantagem ali nos pontos. Mas vai ser muito difícil ele conseguir alcançar o time da Ultimate Legion. Agora com 14 pontos. 13, 12, 11. Porque entrou muito o lacaio. Agora com 19, 17 minutos e 41. Olha aqui a Ultimate Legion. Agora o Tauro chegou para pegar o Zé Vitor. Eles querem acabar a partida. Vai ser o Modo Arena. Com certeza uma das melhores transmissões que fizemos aqui no Modo Arena. Porque a Ultimate Legion está querendo levar Poseidon indo para cima com tudo. Já querem derrubar várias dividades para poder terminar. Cinco pontos faltando. Agora tem o Impactivity. M Impactivity ainda. Eu vou falar certo. Ele quer deixar aí do jogo segurado. Mas está muito complicado. Ainda tem o Odin aqui. Querendo derrubar o Gab. O Gab tentando... O Chibalanque na verdade. Com o suporte do Gab. Agora aqui. O Odin mais para cima. Vamos que vamos. O Odin conseguiu recuar. E Kronos derrubando, hein? Olha o que está acontecendo. Agora tem a Nate. Ela sozinha. Recuando. Eles têm que respirar. Ainda tem o Poseidon chegando aqui. Com 18 minutos e 35 de round. Lembrando que a Tena está chegando. Agora sim. Eles vão com tudo para cima. 46 a 4 agora. 46 a 4. Vamos ver o que vai acontecer. Vai para cima. Jogou o Crack. Ultimate Legion quer terminar. Se sagrar vencedora. e ir para a final. O Shaq tomando bastante dano. E Taurus fechando. 29 a 26. Eliminações. E 46 a 0. Com vitória da Ultimate Legion. Se sagrando finalista. Aqui no Smite Battles 2 Arena. Meus amigos. Vou dar MVP para o Poseidon. Poseidon? É. Jogou muito. A galera pensa que jogar Poseidon é fácil. Ver aquele Crack daquele tamanho. Pensei que é fácil. Não. Daquele tamanho. É. Na verdade. Na verdade. O Crack tem que acertar. Ele tem que acertar um centro. Então. Ele tem que acertar bem o centro. O centro da ult dele. Para poder dar o 100% de dano do Crack. Ele não errou. Eu não vi ele errando nenhum Crack. Ele sempre aproveitou ali o Stout da Atena. Então. O meu MVP para ele. Apesar de ele ter dado mais dano em toda a partida. Ele deu 33 mil de dano. O Dark Demon. Que é o dono da Report Show. Está falando aqui. Galera. Tentamos. Infelizmente não deu. Valeu Dark. Foi. Não foi o placar elástico. Como a gente já viu aí. Em umas transmissões anteriores. Teve time que perdeu de 200 a 0. Vocês perderam de 60. É um modo mais diferente do que vocês costumam jogar no Conquista. Mas vão se adaptando. Porque só falta de vocês chegarem nesse meio final. Foi bem legal. Dando continuidade aqui. O Espero falou aí de MVP. Cara. Eu gostaria de dar o MVP para o Cronos. Eles iniciaram aí. Por baixo. O time da Report Show. Mas depois. O que o Cronos matou. Eu não sei. Deixa eu confirmar. Não sei quem foi que matou mais. Confirmando aqui. E foi isso mesmo. O Cronos teve 10 eliminações. 4 mortes. E 15 assistências. Eu acho que foi o melhor. Aí do time da Report Show. Enquanto que do lado da Ultimate Legend. A gente pode falar que foi. Foi a Nate. com 9, 4, 15. E o Poseidon com 9, 5, 15. Eu acho que o Cronos. Ele teve uma evolução muito boa. Dentro do que a gente viu. Onde a Report Show. Todo tempo atrás do placar. O MVP mesmo. Eu achei que foi bem para o Cronos também. Ele conseguiu segurar bem. No início do game. Tinha uma diferença de kill muito grande. Para a time da Ultimate. A time da Report. Conseguiu ficar um pouco mais recuada. E no final do game. Quase que eles conseguiram virar. Como eu falei. No Arena. Dependendo daqui. Do que acontecer ali no momento. Pode fazer uma diferença muito grande. E a partida. Foi uma partida bem arrecirrada. A diferença de que os. De 10. Foi a 5. 4. Verdade. E uma TF. Então. Foi bem equilibrada a partida. Então quero confirmar aí. Para o Esmaiteiro. Falando se vai ter outra partida. Sim. Teremos a segunda semifinal. Que a gente vai confirmar já já. Contra quem vai ser. E depois a final. No formato MD3. Da Ultimate Legion. Esperando o vencedor dessa semifinal. Então vamos ver o seguinte. Para você que está aí. Não sai daí. Temos 66 pessoas assistindo nesse momento. Muito obrigado. Vocês são sempre muito especiais. Mas a gente volta. Em seguida. Com a segunda semifinal. Do Esmaite. Betos 2. Modo Arena. Que com certeza vai ser muito bacana. Contamos com a presença de vocês. Que voltamos logo mais. Com mais um grande jogo. Fique aí. E não sai daí. 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 Que voltamos logo mais. Existem deuses entre nós Existe um Deus em você Prove para o mundo a sua habilidade Prove que você é um Deus do Ismael Existe um Deus do Ismael